Vamos ver então, vamos ver o Fregoda aqui com o Hout 10 agora Quem será que é? Quem será que é o Hout 10? Briga de foice no escuro Quem você tá torcendo no torneio? No torneio inteiro, quem será que ganha? Boa tarde Thiago, chega mais Chega mais Thiago Mori do Instagram, que a gente troca uma ideia lá também Branca jogaram aqui o Fregoda, jogou aqui a variante das trocas na francesa Acabou de pendurar uma peça aqui, vamos ver se ele consegue recuperar Não viu aqui que a peça tava caindo Camisa pesou aqui, vamos ver se ele consegue se salvar aqui Porque agora se enrolar aqui o bispo pra F1 vai ficar uma torre inteira menos Preferiu voltar o bispo pra G6 Mas vamos ver o que acontece O cavalo pulou aqui pra F5 Agora provavelmente o jogador das pretas vai tentar trocar tudo Tá com uma peça a mais, tenta trocar tudo Porque quanto mais peça troca Mais importante ali vai ser tua peça a mais Vai ficar mais fácil dela jogar O impacto dela vai ser maior E é o que provavelmente o jogador de pretas Ixi, caiu a dama aqui, agora ficou bem azedo Ficou bem azedo aqui pro Fregoda Hout 10 aqui por enquanto Conseguindo manter ali Sua superioridade, conseguindo mostrar A força do rating superior Vamos ver se o Fregoda vai seguir jogando O Bagulês tá torcendo pra Capivara de Juliette Capivara de Juliette Deu uma travada aqui o Fregoda Com a dama caindo fica bem difícil de seguir jogando Vamos ver o que ele vai aprontar aqui Se tem alguma chance ainda de continuar jogando Ou se ele vai acabar Acabou abandonando mesmo Já ficou bem difícil mesmo Vamos ver se tá jogando ali o Nemeth com o Bruno Cesar ainda Tá começando a funilar O adversário do Nemeth agora já tem 2053 de Blitz aqui no Chess.com Estão jogando ali um final de torre Peças menores em que o Nemeth tem um peão a mais No longo prazo então O plano dele é tentar avançar Essa galera aqui Pra trocar talvez Os dois dos peões dele Pelos dois peões do adversário E ficar um peão livre Que a gente chama de peão passado Vamos ver se rola O Cavalo em C5 começou a ameaçar Uns pulinhos chatos aqui Porque essa casa seria Muito boa pro Cavalo Vamos ver se ele vai pra lá É um ótimo ponto de apoio pra ele Talvez é uma boa reforçar aqui com F5 também Vamos ver se é o que acontece Tá enferrujado aí Fregodo O Cavalo voltou pra C5 Talvez seja uma boa trocar Vamos ver o que que rola O jogou ali agora Foi simplificado um pouco O Bispo costuma ser um pouco melhor Do que o Cavalo Em posições abertas com peões Nas duas alas Mas peão a mais é peão a mais Vamos ver se o Nemeth A gente vai conseguir agilizar essa maioria Nisjus Danus Torça Nisjus Danus pra você também Vamos ver Eita caiu uma peça O que que aconteceu aqui? Vamos ver Eita caiu Caiu o Cavalo de 2 Agora Vamos ver se o Nemeth Consegue se salvar na baixaria Ou se já vai rolar uma primeira zebra Ficou bem difícil pro Nemeth agora Se o Bruno Cesar conseguir manter a concentração ali Pra não ser enrolado Talvez ele consiga converter na boa ali Com a peça a mais Porque problema de tempo ele não tem Vamos ver o que que rola Buscando ali algumas trocas de M Buscando ali algumas trocas de peões O Bruno Cesar Normalmente é mais recomendado Você trocar Quando você tá com material a mais Quando você tá por cima Você trocar peças No lugar de peões Porque quanto mais peão você troca Menor a chance de ganhar Mas aqui acho que ele tem Material o suficiente Conjunto de peão é rodeio Deve ser isso que aquela música lá Quer dizer né Do peão apaixonado Tem o cavalo também né É pula rei e pula cavalo né É feita pra xadrez aquela música Pula rei Pula cavalo Pula cavalo e rei A bad foi dada aqui no pré-1 do torneio Bruno Cesar consegue superar aqui É Henrique Nemet Fogo no parquinho então O Kausen está instaurado A briga aqui pelo trono de campeão do torneio Tá aberta Vamos ver se a partida da Larissa Yu Que ainda tá rolando Capivar aqui tentando se aguentar Tá com Tá bem apurado de tempo Acertou um duplo ali Talvez recuperando a qualidade Mas acho que não vai rolar mesmo assim Por causa de Torre d8 Passando pra um final de torres mesmo Não A torre pode ir pra d8 Será O que que eu tô perdendo aqui Torre d8 Cavalo d7 Torre d2 direto Na usa de alegria É porque agora as peças saem com bastante força né Ataque duplo aqui nos dois peões E aí com esse A diferença aqui Embora o material não esteja tão desequilibrado A diferença de atividade das peças aqui é muito grande né A torre e o cavalo aqui estão jogando juntos Mas vamos ver se o jogador de brancas aqui Se capivara de Juliette consegue Consegue sobreviver Consegue sobreviver Vamos ver se rola bonitinho aqui Entrou no final de cavalos Final de cavalos Em que as pretas tem alguns peões a mais E isso pode ser decisivo Isso pode ser decisivo Provavelmente vai ser Caiu o cavalo ali Pretas tomaram Agora ficou bem mais difícil Pra jogador de branca se defender Tá com peça a mais de 5 segundos no relógio Tentando se salvar ali de algum jeito Passar um peão Mas é só as pretas tomarem tudo E aí acho que fica tudo na paz ali né Caíram todas as peças Tá o rei sozinho ali brigando Goleiro linha Vamos ver se consegue se salvar Tá difícil porque tem dois peões pra parar de novo O peão vai avançando E aí depois que faz a dama Agora é só tentar dar o mate Fazendo o famoso passinho do cavalo Tem a força de um cavalo Tem um cavalo ainda ali pras brancas Pras pretas Só tem que tomar cuidado pra não afogar Caiu o tempo Capivara de Juliette aqui Que foi derrotada pela Mestre Internacional Feminina Larissa Yuki Povo é zica Povo é zica aqui Adrissi Adrissi Galera que vai nas correrias E aí E aí